A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer saber o que aconteceu com você? Eu posso te ensinar a ser Homem-Aranha. Hum, adorei o hambúrguer. Tá delicioso. Hum, um dos melhores que eu já comi. Tem dinheiro, né? E eu tô sem um centavo. Você vai ser um péssimo professor. Como é que eu vou salvar o mundo todo? Não pode pensar em salvar o mundo. Você tem que pensar em salvar uma pessoa. De uma coisa eu tenho certeza. Não faça como eu. Seja você mesmo. Brooklyn! Eu vejo um brilho em você. É incrível. Mãos pra cima! O que decidir fazer com esse brilho vai ser ótimo. Eu te amo, Miles. É, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Você quer que eu diga? Eu te amo, pai. Você veio me deixar no colégio. Eu te amo, pai. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. Hora de se balançar como eu ensinei. Quanto você me ensinou? Não ensinei. Falei para estimular o trabalho em equipe. Oi, gente. Tá legal. Quem é você? Eu sou a Gwen Stacy. Vamos embora. Quanta gente aranha existe. Pergunta na Comic Con. O que é Comic Con, né? Eu sou a Gwen Stacy.